e sejam bem-vindos aqui no canal hoje a gente vai dar prosseguimento então até a cidade aí aqui de Paraná né uma cidade localizada aqui na Argentina a gente vai seguir agora aqui vai continuar seguindo saímos no último vídeo de São Francisco aí agora a gente tá na Rota 19 na Rota Nacional 19 rumo ali a São Tomé depois a Santa Fé para depois chegar ali na divisa de província de Santa Fé com Entre Rios e passar então pessoal pela pela passagem né no Rio Paraná por um túnel subfluvial né que é o túnel Raul Uranga Carlos né uma obra bem interessante que a gente buscou informação aí né para falar um pouco sobre sobre esse túnel né que eu acho que é a grande o grande diferencial desse dia nosso né foi ter passado aí nesse túnel então túnel subfluvial Raul Uranga né também conhecido como túnel o Uranga Benix né o túnel Paraná Santa Fé é algumas pessoas né conhecem todos eles aí foi projetado aí para ligar as capitais de ambas as províncias tanto de Santa Fé de la Cruz de la Vera Cruz e a cidade do Paraná né que fica localizado frente a frente as margens então do Rio Paraná esse turno além de cumprir a a função de ligar as redes de tráfego rodoviário de ambas as províncias constitui primeiro elo de comunicação eficaz entre a Mesopotâmia Argentina e o resto do país desde que sua construção começou em 1962 e foram efetivamente inaugurados em 69 então aí sete anos de trabalho a construção desse viaduto ficou a cargo da empresa alemã Rotfer AG enquanto os planos ficaram aí é a cargo da empresa Argentina Sailav S.A. Embora a solução natural tivesse sido a escolha de uma ponte que seria o mais tradicional né os governos provinciais só puderam optar por esse formato atípico devido a falta de colaboração com o estado nacional que tem jurisdição sobre as massas de água em 1960 assinar então um tratado interprovincial projetando a tarefa partilhada e em junho do ano seguinte iniciar os trabalhos sendo inaugurado então em dezembro de 69 recebeu o nome né de Hernandarias de Saavedra que foi o primeiro governador crioulo do Rio de la Plata na época colonial a estrutura do túnel ela tem 2.937 metros estão aí quase três quilômetros ao quais se formam as rampas de acesso né então incluindo ali as rampas de acesso e estradas de convergência perfazendo um total de cerca aí de 3.497 metros e é construído a partir de segmentos cilíndricos de 64 por 10,8 metros acoplados e enterrados no fundo sedimentar do rio no seu nível mais profundo o teto do túnel fica cerca de 32 metros abaixo da superfície do rio e o fluxo de ar é regulado por sistemas de ventilação forçada a iluminação se ajusta automaticamente as condições externas ambiente então é um lugar assim que foi bem pensado né é um lugar bem interessante embora o túnel atualmente possua apenas faixas para veículos existe infraestrutura para integrá-lo ao traçado ferroviário ainda não existe mas se for necessário vai ter em 2001 após 11 anos de esforços foi estabelecido seu nome atual que é o Raul Uranga Carlos Silvestre Bengues né em homenagem então governadores aí de Entre Rios e Santa Fé respectivamente a ligação rodoviária entre Paraná e Santa Fé através do túnel subflúnel subflúnel apresenta um fluxo de ar de aproximadamente 14 mil veículos é o tráfego que passa pelo viaduto é 70 por cento de origem regional é as pessoas que estão ali no Paraná ou estão em Santa Fé e aí eles cruzam né de um lugar para o outro aí algumas né situações que tem interessantes no túnel né ele possui áreas aí de prevenção e vigilância aquelas áreas de escape né caso de algum problema e tudo mais é possui iluminação a partir de 5 mil lâmpadas fluorescentes no interior do túnel e rampas de acesso que possui grupos geradores de partida automática que proporcionam serviços reduzidos durante a interrupção tem um circuito fechado de televisão que permite observar a circulação de veículos no interior do túnel e no seu interior existe em torno de 14 câmeras de televisão que estão localizadas a cada 2 200 metros aproximadamente que fica numa sala de comando né onde todo o tráfego ali é controlado a visibilidade né com relação à visibilidade em tudo a medição é realizada em três locais com distância de 600 1300 1900 da boca da entrada do túnel né e da lateral da cidade paranaense tem dois analisadores de gases né que controlam a questão do monóxido de carbono cada um deles realiza aí testes em seis entradas diferentes localizadas a cada 200 metros né até fazendo então a o controle desse ar né para ver por exemplo se haver algum tipo de congestionamento no túnel ou coisas do tipo existem também né ventiladores né ventiladores especiais que eles injetam ar puro né e extraem o ar que já tá ruim né e aí isso permite aí uma renovação do ar fresco dentro da do túnel ele possui telefones né que para caso de emergência né você tiver parado e tiver que chamar uma emergência equipamentos aí de detecção e extintão de extinção de extinção de incêndio que ficam localizados aí dentro do túnel também é controle de velocidade né então tem ali controle de velocidade e esse controle pessoal ele é realizado pelo operador da sala de comando tá por meio de cronômetro através de televisores então não é muito aquele radar que a gente tá acostumado né que vai lá e mostra a sua é tipo você tem um ponto a outro você tem que tá passando ali é no máximo em um determinado intervalo de tempo então eles constroem esse tipo de radar ali dentro então muito cuidado obedecer ali sinalização mas é um túnel bem bacana que vale a pena passar na velocidade bem legal né para você conseguir observar esse túnel né e imaginar que em cima dele ali tá passando um rio né que é o rio paraná que tem um volume de água bem considerável né é antes da realização desse túnel né a travessia entre paraná e santa fé né era feita aí por balsas né as balsas aí ainda estavam presentes aí você vê não duas cidades bem movimentadas né aonde ainda se utilizava balsas ainda se utilizava balsas né e hoje né ainda só tem esse túnel que liga as duas não existe outro tipo de projeto não existe outra ponte então é um é um eu costumo dizer que é um tipo de obra né até estratégica né se você quiser interferir em algum momento é no deslocamento né entre essas duas as duas cidades basta você prejudicar um túnel desse aí e foi né não tem muito o que fazer então foi uma obra né que envolveu aí duas mil pessoas né e gastou aí aproximadamente 23 milhões de pesos argentinos na época então foi um valor bem alto né para para a época e para conseguir né atingir aí a o objetivo né que era ligar as duas províncias e pelos valores aí né a obra não poderia sair de graça pra gente né e principalmente para a população ali então tem se né um pedágio né o túnel subfluvial ele possui dois postos de pedágio um em cada província né um entre rios e um em santa fé e cada estação de pedágio aí possui quatro faixas de entrada ao túnel e uma faixa de saída que se divide em duas para organizar o trânsito e permitir que os veículos mais rápidos né avançem aí sobre os caminhões por exemplo a cobrança da tarifa efetuada através de um sistema informático né informatizado é que funciona em conjunto com o sistema de detecção de altura largura de eixo estabelecendo a categoria que corresponde ao veículo que atravessa você pode pagar em dinheiro crédito ou débito né na mesma faixa de pedágio então é um pedágio um pouquinho mais é atualizado com relação aos outros pedágios aqui na Argentina a a tarifa né hoje para altura para veículos aí com altura menor de 2.10 metros né e nisso daí ele inclui as motos inclui os veículos aí de passeio tradicionais né tá em torno de mil e cem pesos e tá pesos argentinos aí se você tiver um veículo com uma carretinha né puxando um reboque o valor vai para dois mil e cem pesos é aí vem os caminhões né maiores aí do que 2.10 metros que começa aí a partir de 3.600 atingindo até é veículos aí com seis eixos né os caminhões as carretas aí com seis eixos que vai até para nove mil e quinhentos pesos tá então é são os valores cobrados para você passar aqui nesse túnel aqui pelas condições gerais da estrada né inclusive a gente vai ter outros pedágios não nesse trecho nosso né que a gente tá percorrendo não é só o pedágio da ponte eu acho acho até um preço razoavelmente bom né não estava tão ruim para gente não tava saindo em torno aí de de 6 reais né 5 6 reais na época para gente aí o pedágio tá aí é uma rodovia que vocês veem aí é duplicada então muito de boa muito tranquilo para se percorrer e se tratando dessas duas cidades né santa fé e paraná a gente também vai passar algumas informações sobre esses dois locais que são locais aí é que servem como referência para você que tiver fazendo a alguma expedição né ou viajando turismo aqui pela essa região aqui pessoal o primeiro pedágio aí né que eu tinha mencionado para vocês tá então esse aqui é um pedágio que tá aí na aqui na rodovia ainda não é o pedágio da do túnel tá é a cidade de santa fé né chama santa fé de la vera cruz que é a capital da província de santa fé e ela é oitava cidade mais populosa aqui na gentiana e uma das cidades mais importantes também né devido a sua história sua cultura e a sua contribuição para a construção nacional ela está localizada no centro-leste do país as margens do da lagoa de setúbal é muito próxima confluência dos rios salados e paraná vale destacar sua posição geostratégica a nível internacional sendo a primeira cidade porto da região por estar localizada na confluência de dois importantes rios rios argentinos santa fé então foi fundada aí por juan de garai em 15 de novembro de 1573 né é e ao contrário né do que aconteceu com outras cidades importantes do país né em que sua expansão absorveram populações menores o crescimento de santa fé foi disperso em outras cidades incluindo paraná e são tomé que são cidades bem próximas aqui a cidade de rosário no sul da província foi administrada então pelo conselho de santa fé até 1852 a cidade então se destaca pelo seu importante patrimônio histórico e cultural de grande interesse turístico e os diferentes museus do local onde foi elaborado uma constituição da argentina e os edifícios coloniais são testemunhas disso a intensa vida cultural através das tradições diversões como o tal do alfajor santa fesino que é bastante conhecido a cúmbia santa fesina e o tênis crioulo né convidam você a descobri-lo como uma passagem obrigatória pela ponte pêncil de santa fé o ícone que é né o ícone mais famoso aí da cidade da província é também um importante centro acadêmico com três universidades de renome né e institutos que podem receber estudantes aí de todo o país a cidade então tá organizada em oito distritos que descentralizam em 100 bairros segundo as estatísticas dos últimos anos existe uma população de aproximadamente 400 mil habitantes e a sua área metropolitana acende a 490 mil habitantes juntamente com o grande Paraná formam uma área urbana de 850 mil habitantes e todas elas então ligadas pelo túnel que passa aí por baixo das águas do rio Paraná é algum dos locais aí que se pode visitar aqui é a casa Cris né o teatro primeiro de maio e vários museus da cidade como o Museu Etnográfico e Colonial Juan de Garay o Convento de São Francisco e o Museu Provincial Rosa Galisteu de Rodrigues é lá no centro da cidade fica localizado no mesmo bairro é o pedestre São Martim com centenas de estabelecimentos comerciais onde está localizado o teatro municipal né é um calçadão na verdade é tem alguns sítios naturais marcantes na cidade né que estão aí as costas leste e oeste que circundam a lagoa Setúbal ligadas então pela ponte suspensa temos aí o parque Juan de Garay com seus lagos e ilhas locais artificiais e temos também a reserva ecológica de cidade universitária que é um espaço verde protegido que faz fronteira aí com a Universidade Nacional do litoral entre outros então são locais aí bem bacanas para você que queira visitar Santa Fé infelizmente a gente não conseguiu explorar e preparar a gente já tava com o nosso prazo né de retorno no limite e a gente não podia muito perder né tempo aqui né mas fica aí o desejo né e uma próxima oportunidade de voltar a essa região explorar um pouco né essas cidades a história o patrimônio histórico né e arquitetônico aqui da cidade vai ser um dos objetivos aí que futuramente a gente busca é fazer e explorar com mais tranquilidade né focar mais nossa viagem aqui a gente tava querendo ganhar o máximo de terreno então a gente queria ir além né do que o máximo que a gente pudesse nosso foco inicial foi esse para gente meio se localizar e se situar e aí a partir de agora com todas essas informações que a gente vem colhendo a gente tem aí uma bagagem né e fica até mais fácil estruturar e organizar ao possíveis próximas viagens aqui para Argentina então esse aí foi mais um vídeo vídeo pessoal aqui da nosso canal né agradecer o pessoal que segue a gente que tá sempre curtindo os vídeos tá sempre é acompanhando aí as nossas postagens aqui no YouTube lá no Instagram né um grande abraço para vocês e fique aí né e não deixe de ver o trechinho aí aonde o rio pessoal a gente vai passar aí por baixo então do rio Paraná e conhecer então esse túnel né essa obra aí de engenharia fantástica um grande abraço e até o próximo valeu e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 . 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 Vamos ver aqui. 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 Vamos ver. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.